Obrigada. Então, vamos lá. Gente, boa tarde. Eu me chamo Marcela, eu sou presidente do CMAIS e eu vou primeiramente explicar para vocês quem somos, né? O CMAIS é uma instituição social, uma instituição sem fins lucrativos. Me desculpem se vocês estiverem escutando barulho, porque tá alto para mim, o vizinho resolveu na hora do nosso evento fazer a reforma ao lado, mas qualquer coisa vocês pontuem aqui. Mas nós somos uma instituição social sem fins lucrativos, mas que a gente foi criado para promover o diálogo entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor, entre poder público, empresas e sociedade civil organizada, que são associações e fundações. A gente acredita nesse diálogo, a gente acredita que esses três setores caminhando junto contribuem para um mundo melhor. Então, nesse formato, com essa missão, a gente desenvolve vários projetos. Projetos na área de meio ambiente, projetos na área da criança e adolescente e projetos na área do idoso. Nossa abrangência é hoje Minas Gerais, mas já atuamos também em outros estados, né? Já atuamos na Bahia, no Rio, enfim, em outros estados também. E a gente vem aqui hoje, porque há mais de cinco anos o CEMAIS iniciou um trabalho, dando sequência às suas ações de fortalecimento das instituições sociais, a gente iniciou um trabalho com as ILPIs filantrópicas de Belo Horizonte, e esse trabalho trouxe para a gente um conhecimento sobre a realidade do idoso institucionalizado, e a gente se encantou, ou se engajou nessa causa, que nos últimos cinco anos a gente atua aí. Eu, especialmente, representando o CEMAIS, faço parte do Conselho Municipal do Idoso, faço parte da mesa hoje do Conselho Municipal do Idoso, e estou hoje aqui muito bem acompanhada com a equipe do CEMAIS, que executa esse projeto, que é a Natália, que eu já vou passar a fala para ela, mas também muito com a Ariane, com a Carla, e agora a Natália Horta, que são pessoas que nessa caminhada a gente se encontra, a gente se alimenta, a gente traz reflexões, a gente pensa e repensa o nosso caminhar. Então, muito feliz por essa tarde aqui com vocês, eu vou passar a fala para a Natália, que vai trazer um pouco mais do objetivo desse nosso encontro, um pouco mais do objetivo do projeto. Quero muito agradecer a presença de vocês, me colocar à disposição para qualquer dúvida do que envolva em relação à identidade do CEMAIS, sobre o CEMAIS, dúvidas, curiosidades, ou interrogações que às vezes surjam por aí. O CEMAIS, a gente prima muito pela qualidade da gestão e pela transparência das informações, então a gente está super aberto para essa conversa, e eu estou muito feliz por a gente poder estar realizando hoje um evento como esse. Natália, eu vou passar para vocês, muito obrigada, gente. Olá, pessoal, desculpa o atraso, é só porque duas pessoas pediram para entrar e aí eu tenho que autorizar antes de habilitar meu microfone. Meu nome é Natália, eu sou supervisora de um projeto dentro do CEMAIS, que chama Rede CEMAIS 3i. É muito bom encontrar com vocês aqui, eu acho que ao longo das semanas vocês receberam nossos convites, nossa mobilização por telefone, para que vocês pudessem agregar mais ao nosso projeto que só vem crescendo. Eu vou fazer uma apresentação aqui de slide, que eu acho interessante para a gente poder entender a linha cronológica do nosso projeto, qual que é a nossa intenção. Só um segundo que eu vou compartilhar a minha tela. Eu não os vejo agora, mas esse é o, a nossa logo, né, do 3i, é um projeto visionário inicialmente, né, no município. Natália, está cortada a sua apresentação. Só um segundo. Ela está reduzida, assim, agora, porque eu... Essa é a logo, né, do nosso projeto, do Rede CEMAIS 3i, 3 de terceira idade, né, a gente está aqui nesse primeiro seminário para construção da pesquisa, do diagnóstico, a gente convida pessoas importantes que entendem tanto o envelhecimento, quanto as relações das instituições de longa permanência para idosos, tanto aqui de Belo Horizonte, quanto de outras regiões do Brasil, porque são pessoas que fazem parte da construção da frente nacional das instituições de longa permanência para idosos, né. O Rede CEMAIS 3i é um projeto do CEMAIS, apoiado pelo Fundo Municipal do Idoso, ou seja, a gente capta recursos junto ao Fundo Municipal do Idoso, para poder executar essa atividade aqui dentro do município de Belo Horizonte, né. São fotos, né, aqui atrás também tem uma foto de fundo, são fotos que a gente faz nos lares de longa permanência para idosos, que visa gerar uma visibilidade, né, de quem é essa instituição, como que é o cuidado, todas as demandas, né, de gestão e fortalecimento de gestão que a gente consegue viabilizar para as instituições. Então, aqui a Marcela falou um pouquinho, né, da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores enquanto instituição, enquanto CEMAIS, e o 3i compartilha, né, estamos alinhados nessa missão e nessa visão e valores do CEMAIS. Então, o nosso objetivo, enquanto projeto, é fortalecer e fomentar a organização e a gestão profissional dessas instituições. Inicialmente, né, a gente trabalhou, começou um diagnóstico das 28 instituições socioassistenciais do município. A gente começou lá em 2017, fazendo esse diagnóstico, vendo quais eram essas fragilidades. Em 2018, a gente começou a trabalhar esse fortalecimento da gestão profissional, com assessorias focais, com assessorias em loco, com fotos, com a gestão de comunicação, gestão jurídica para essas organizações. E aí, a gente também volta ao fundo, pede mais recurso para a gente dar continuidade, porque a gente visualiza que as instituições estavam fragilizadas e precisavam de mais apoio. Então, a gente amplia o nosso atendimento, né, em 2019, para mais quatro instituições. Então, a gente passa a atender 13 organizações socioassistenciais ainda. Diante da pandemia, em 2020, a gente se viu com a necessidade de aumentar nossa cafilaridade e atender todas as organizações socioassistenciais, porque a gente entendia que a gente tinha que combater o foco que era o idoso nessa pandemia, né. A alta fragilidade que ele estava submetido poderia gerar grandes transtornos, né. A gente acompanhou vários encontros da frente, foi assustador o que a frente trouxe para a gente. Então, a gente começou a pensar em conjunto e falou assim, a gente precisa criar uma estratégia que, pelo menos o que o nosso recurso, o que o fundo municipal do idoso permitia, era a gente atender ali as 28 organizações socioassistenciais, mas ainda a gente ficava com uma pulga atrás da orelha. Então, a gente fomenta, dentro do conselho municipal do idoso, com parceria da Carla, com parceria da Marcela, compondo a mesa diretora, trazer também o incômodo para o fundo municipal do idoso, para aquele conselho, para o conselho municipal do idoso, o que que são as instituições particulares dentro do município, né. Será que elas estão abraçadas também pelo poder público? Porque, não é porque são particulares, não é porque são privadas, não é porque almejam lucro, que elas não pretendem também algum apoio do poder público. Ficar sem apoio nenhum, como a gente observou ali no início da pandemia, era assustador também para quem estava querendo submeter o idoso a uma qualidade melhor de vida. E aí a gente parou para pensar, a nossa equipe, o conselho, e todo mundo, eu acho, que começou a raciocinar que o foco não era a organização, e sim o idoso que estava institucionalizado. E uma campanha muito forte da frente é de que todo idoso importa, toda vida importa, né. Então, a gente começa a desenhar esse apoio que o CEMAS consegue dar dentro da área que ele atua, né, que é a área de gestão, a área de fortalecimento da rede. A gente começa a desenhar esse novo ambiente para as instituições aqui de Belo Horizonte. Eu te falo Belo Horizonte porque a gente capta recursos do Conselho Municipal do Idoso, e por ser municipal, a gente está aqui também abraçando. Mas isso não impede, né, que a gente consiga transmitir nossa mensagem do cuidado, que a gente consiga transmitir a nossa mensagem de apoio para todas as outras instituições. Seguindo aqui, mais uma foto, né, das idosas que estão institucionalizadas, são fotos de instituições sócio-assistenciais. Então, nesse desenho, né, de saber como que a gente vai também trabalhar a gestão das instituições privadas, né, particulares, é que a gente pensou numa pesquisa, num diagnóstico para poder dar visibilidade a essas organizações, entendê-las, entender vocês, entender o trabalho que vocês estão executando com os idosos aqui do município. Bom, para isso, né, eu trago aqui a Natália, Natália Horta, a Carla, a Ariane, são pessoas de um gabarito muito grande dentro da área do idoso, para poder compartilhar com vocês, pois elas são a equipe que vão conduzir essa pesquisa com as instituições privadas. Eu trago a fala, né, eu acho que é para a Natália Horta, inicial, para ela poder compartilhar com vocês a metodologia, o que ela quer apresentar para vocês enquanto pesquisa, para que a gente possa, de novo, trabalhar enquanto uma rede, trabalhar unidos em prol da qualidade de vida da pessoa idosa que está institucionalizada. Antes da Natália falar, eu prefiro começar, porque aí a gente... Ah, desculpa, Carla. Não, sem problema, porque eu acho que a gente tem que saber de que lugar que a gente está falando, né, então eu estou falando do lugar de uma pessoa que conhece a realidade das ILPIs em Belo Horizonte desde 1999, desde 2000, quando a gente iniciou a perspectiva de construir uma legislação sanitária de fiscalização no município, Belo Horizonte foi o primeiro município do Brasil a ter uma legislação sobre a fiscalização das ILPIs, e isso não é porque a gente pretendia a fiscalização sozinha, é porque a gente queria melhorar o cuidado, e eu acho que essa é a lógica que move tanto a mim, quanto a Ariane, quanto a Natália, quanto o C+, quanto a cada um de vocês que estão gestores das ILPIs, porque o que nos interessa é oferecer o melhor cuidado, eu acho que se isso não for o foco, nós estamos no lugar errado, né, essa tem que ser a primeira, a primeira assertiva que eu faria com vocês. A segunda coisa, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu em Belo Horizonte desde 2001, depois, cinco anos depois, né, a gente já estava em 2006, só um instante. Isso, vocês veem a tela? Sim, cara, tá joia. Então, quando houve essa provocação do C+, para a gente pensar uma perspectiva de diagnóstico das instituições privadas no município de Belo Horizonte, eu quis dar um passo atrás e mostrar para vocês. Em 2001, Belo Horizonte lançou a portaria 052, que obrigava a vigilância sanitária a fiscalizar todas as ILPIs do município. Estamos em 2006, cinco anos depois da publicação dessa portaria, né, e aí eu trago para vocês a seguinte coisa. Em 2006, havia 30 instituições particulares em Belo Horizonte e 35 instituições filantrópicas. 14 anos depois, nós temos 28 instituições filantrópicas, 7 foram fechadas. E nós temos 180 ILPIs particulares. Em 14 anos, Belo Horizonte viu o número de instituições privadas multiplicar por 6 e viu o número de instituições filantrópicas ser reduzido. Só que, quando chegou a pandemia, nós descobrimos que dessas 200, dessas 180 ILPIs privadas do município, 65, e atualmente a gente já está chegando a esse número quase a 90, podem ser consideradas instituições precárias. Então, isso fala para nós que as políticas públicas não estão acompanhando as demandas da população. É uma escolha? É. É uma escolha. Agora, quem paga por essa escolha? Então, o que que essa escolha revela? Revela que permanece um estigma. O estigma está presente, inclusive, nas políticas sociais, que acreditam que instituição de longa permanência não tem lugar na rede, né? Então, nós temos que combater esse estigma apresentando a nossa necessidade, porque a necessidade da sociedade, ela está posta. Se não houvesse a necessidade, não teria havido um aumento de seis vezes em termos de oferta de instituições privadas em Belo Horizonte. Agora, mais do que isso, gente, isso representa que as pessoas não estão tendo acesso às instituições, as pessoas que têm menos recursos, não estão tendo acesso às instituições, porque as famílias estão comprando esse cuidado, né, esse serviço, em serviços que não estão oferecendo o melhor cuidado. Porém, o que que marca essa questão do contexto nacional? Pensando em contexto nacional, que isso aí eu falei até agora de Belo Horizonte, agora, trazendo para o contexto nacional. Esse estigma, ele está presente na Constituição Federal, ele está presente na política nacional do idoso, ele está presente no estatuto da pessoa idosa, porque o tempo todo eles falam assim, o idoso deve ser cuidado preferencialmente em seu lar. Todos nós concordamos, quando for a nossa vez de ficar idoso, provavelmente a gente também vai querer ser cuidado no seu lar. Mas a gente precisa, então, de uma política nacional de cuidados, que inclua a instituição de longa permanência, porque essa é uma realidade que está posta. As mulheres trabalham, os casamentos se desfazem, há famílias sem filhos, há pessoas que demandam cuidados que as famílias não dão conta de ofertar. Então, tudo isso teria que estar sendo sopesado pelas políticas públicas, né? Para compreender essa necessidade. Quem são as pessoas que residem nas instituições de longa permanência privadas? Na maior parte das vezes, é um perfil de residente mais dependente ou semidependente, um perfil maior desse público, em comparação com as instituições filantrópicas. Porque as instituições filantrópicas ainda guardam aquele lugar, aquele papel de ser abrigo, né? E às vezes eles precisavam apenas do abrigo e não do cuidado. Esse não é o caso da maior parte das instituições privadas. Essas instituições privadas, elas cobram e elas oferecem serviços, né? Pelo que cobram. E nessa, o que elas oferecem? Elas oferecem tanto uma possibilidade de resposta às necessidades sociais daquele indivíduo, quanto das necessidades de saúde. Inclusive, muitas instituições privadas são instituições pequenas, que se propõem a ser lares com até 10 residentes. Eles atendem a essa necessidade na falta, na omissão do Estado em termos de cuidado de longa duração. Só que eles também enfrentam desafios assistenciais e desafios junto à rede sócio-familiar, né? E nós vamos tentar colocar luz aqui em termos dos aspectos gerenciais, jurídicos e de cuidado. Então, isso tudo, a existência da pandemia trouxe à tona, sem nenhuma dúvida, né? Que as instituições de longa permanência privadas também precisam de apoio, também precisam de ter acesso a recursos, porque prestam um serviço social, prestam, né? Um papel relevante para a sociedade. E como que esses diferentes aspectos se revelam no contexto das instituições de Belo Horizonte? Então, o impacto da pandemia, ele ficou evidente em termos de custos, em termos da dificuldade de acolhimento de novos residentes. O que que a gente observou? Os custos foram muito aumentados e não podiam ser repassados para os moradores, porque estamos todos passando essa pandemia com muita dificuldade. E as instituições, se porventura perderam moradores, também não estavam podendo acolher novos residentes, né? Ou, quando acontecia, acontecia na excepcionalidade e acontecia com todos os riscos, no sentido, assim, de temor, tanto da família, quanto do idoso, quanto da própria instituição. Não tivemos acesso a recursos federais, né? Então, os recursos federais, por mais que a Frente Nacional tenha batalhado, feito manifesto, se organizado juridicamente, a comissão jurídica demonstrando por A mais B que não era correta a interpretação que o governo federal estava fazendo, nós fomos voto vencido e os recursos federais não chegaram, e muitos deles ainda não chegaram até hoje, mesmo para as instituições que foram consideradas elegíveis para o... aquela verba, né? Que foi colocada. As ILPIs obrigaram a... Perdão. A pandemia obrigou as ILPIs a manejar casos suspeitos e confirmados de COVID, né? No âmbito institucional. Nós não estávamos preparados, ninguém estava preparado, né? E a gente teve que lidar com a equipe, muitas vezes, desfalcada, porque se o funcionário se contaminava, ele tinha que ser retirado, né? Ele não podia participar, ele tinha que cumprir o período dele de quarentena, e o que gerou ainda mais ônus para a instituição. A relação com a rede sócio-familiar também foi comprometida nesse período, né? Como também foram comprometidas, a funcionalidade e a saúde mental, tanto dos residentes quanto da equipe, né? Todo mundo cansado, todo mundo esgotado, todo mundo cansado de ter que tomar todas essas medidas, né? As medidas de cautela, as medidas de evitar contato físico, de evitar aglomeração, de não poder fazer um tantão de rotinas que a gente estava habituado a fazer. E aí, eu queria pensar com vocês o seguinte, nós só conseguimos essa, esse, como é que eu posso dizer, esse sucesso aqui no nosso município porque houve o envolvimento da gestão, porque houve essa busca do CEMAIS atrás dos gestores, e vamos fazer junto, e vamos tentar, né? E vamos tentar aprender junto, porque houve o esforço da Frente Nacional também, porque Belo Horizonte sempre serviu para mim como a menina dos meus olhos, quer dizer, eu tenho que falar para fora aquilo que a gente faz bem aqui, aqui em Belo Horizonte. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que fazer o nosso melhor, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa entender um pouco melhor como que esses diferentes aspectos que aconteceram em âmbito nacional se revelam no contexto das instituições de Belo Horizonte. Aí eu passo a palavra para a Natália, né, Natália? Obrigada, Carla, boa tarde, pessoal. Você quer que eu continue ou você passa? Eu posso colocar aqui, Carla. Não, você que sabe. Então, pode, se você puder, não for te atrapalhar e projetar, não é? Não, de jeito nenhum. Tá bom, obrigada, Carla. Bom, então, considerando todo esse contexto que Carla traz, né, tanto no âmbito nacional das instituições privadas, tanto aqui, né, o impacto que todos nós temos vivido pela pandemia, a proposta que a gente apresenta para esse diagnóstico é de conhecer as instituições privadas no município de Belo Horizonte, né, a gente, eu já venho, particularmente, fazendo um trabalho com as instituições da região metropolitana de Belo Horizonte, desde 2014, né, imagino que tem instituições que estão aqui participando com a gente que já participou ou participa de algumas das pesquisas e das ações que a gente vem fazendo junto das instituições pela PUC, e a gente entende essa necessidade, essa importância de conhecer as instituições privadas, como a Natália do CEMAS apresentou, para que esteja identificado as fragilidades e as potencialidades, ampliando o conhecimento acerca do idoso institucionalizado, institucionalizado, alinhado com o propósito maior do projeto. E qual que é o propósito maior do projeto? Pode passar para mim, Carla, por favor? O propósito maior do projeto é de aprimoramento e de apoio à gestão institucional das instituições de longa permanência, tanto filantrópicas quanto particulares. Para que seja possível esse apoio, é imprescindível que se conheça quem são esses idosos dos residentes, qual é o perfil da gestão, os desafios vividos pela gestão da instituição em diferentes âmbitos, os aspectos relacionados à rede sócio-familiar, os aspectos relacionados à infraestrutura, processos, dentro das instituições. Então, por isso, a necessidade, então, de se constituir esse diagnóstico, esse partindo de um mapeamento das instituições e aprofundando, então, em eixos que aí eu vou apresentar para vocês o que a gente propõe, pode passar ao próximo, Carla, por favor. O que a gente propõe nessa primeira etapa do projeto, que é da construção do diagnóstico. Então, a proposta, como Carla colocou, a necessidade é que a gente construa juntos, né, então, todas as instituições já têm uma vivência, uma trajetória construída, já sabem, reconhecem alguns dos seus desafios e das suas fragilidades, mas quando a gente constrói isso de uma forma coletiva, junto, a gente se torna muito mais forte e muito mais potente para enfrentar essas fragilidades. Então, a proposta é que a gente utilize de referenciais da pesquisação e a pesquisação traz essa prerrogativa de que não é a pesquisa pela pesquisa, é a pesquisa a favor de uma ação, né, e essa ação está construída dentro do projeto, né, e a gente propõe, então, durante dez meses, né, são dez meses de execução dessa primeira etapa do projeto maior de diagnóstico, a gente propõe, então, estruturar esse diagnóstico a partir de quatro dimensões. Então, uma primeira dimensão que é de perfil dos residentes, uma dimensão de gestão das instituições, da rede sócio-familiar e da funcionalidade, entendendo que os impactos da pandemia, eles são, nesse momento, claro, transversais em todas essas dimensões. Então, daí a necessidade da gente aprofundar nessas variadas dimensões, mas com esse entendimento de que o impacto da pandemia, ele atravessa todas essas dimensões, né, e aí, para cada uma dessas dimensões, a gente vai, então, propor aprofundar em eixos necessários de se reconhecer o perfil dos residentes, desde de aspectos, né, do perfil sócio-econômico, de aspectos relacionados à retaguarda, à condição de renda, né, a retaguarda com a rede sócio-familiar, de aspectos relacionados à ocupação, à motivação da institucionalização, então, a gente vai aprofundar em cada uma dessas dimensões, com esse cronograma, então, a gente propõe que cada dimensão construída, mapeada, seja discutida junto das instituições participantes, né, porque essa é uma construção, um processo importante de reflexão, e que quando a gente constrói junto essas estratégias de ação, a prática se torna muito mais eficiente, então, a ideia é que a gente possa trazer esses resultados para a discussão, junto de todas as instituições que participarem conosco, né, em relação aos aspectos da gestão da IAPI, a gente tem desafios, desde a gestão do cuidado, a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão de pessoas, né, aos aspectos relacionados à comunicação, então, são vários analisadores importantes a gente aprofundar nessa dimensão da gestão, né, então, a gente se propõe a fazer isso em mais uma etapa, né, desse diagnóstico, em relação à rede sócio-familiar, e aí a gente tem várias questões que a pandemia, nesse momento, tem afetado muitas instituições, e que a gente se propõe a aprofundar, e a funcionalidade, porque a gente sabe da oferta de atividades, da questão relacionada à equipe, das atividades de vida diária, das atividades instrumentais, do perfil dos residentes que estão relacionados a essa dimensão da funcionalidade, e que a gente se propõe, então, a aprofundar dentro dessas dimensões do diagnóstico, né, então, de um modo geral, o diagnóstico vai acontecer durante esses dez meses, e seguindo essas dimensões, trazendo a situação da pandemia como transversal, aí, nesse contexto. Pode passar, Carla, por favor? Então, no diagnóstico, a gente se propõe a utilizar de formulários eletrônicos, né, a gente está construindo, estamos construindo a estratégia para a amostragem, né, então, a gente tem essas instituições distribuídas nas nove regionais do município, né, a gente sabe de uma concentração muito maior em duas regionais, que é a regional Pampulha e a regional Centro-Sul, né, e a gente quer, sim, dentro desse mapeamento, a gente mapear instituições, ter o diagnóstico construído em instituições de diferentes portes, localizadas em diferentes regiões, né, porque quando a gente fala também da relação com o poder público, é importante a gente mapear como é que isso se dá, onde é que a gente tem boas práticas mapeadas, né, para que a gente possa, então, fomentar essas ações para apoio à gestão institucional de uma forma mais assertiva, né, e que a gente propõe, então, destacar essas fragilidades e potencialidades, considerando o propósito maior do projeto. E, como eu coloquei, a nossa intenção é, sim, de fazer uma interlocução permanente com as instituições participantes, então, a gente vai trazer esses resultados das etapas do diagnóstico para a problematização, para que a gente tenha uma participação e um vínculo maior com as instituições e que a gente consiga construir juntos essas estratégias. A gente já sabe de algumas experiências nacionais bem-sucedidas, envolvendo as instituições privadas, né, e que são estratégias que a gente precisa ter esse mapeamento, ter esse retrato da realidade, para que a gente possa avançar considerando as particularidades do nosso contexto, né. Então, são aspectos importantes que a gente traz, né, aqui para essa proposta do diagnóstico e daí ressaltando o quanto que é imprescindível esse momento de estar junto das instituições, para a gente apresentar para vocês a proposta, para que vocês também possam contribuir, trazer sugestões, apontar o que vocês têm de expectativa a partir do que a gente está propondo aqui. Então, vou passar a palavra para a Ariane para que dê continuidade aqui na nossa proposta. Carla, você só toca em frente, por favor, que só são mais duas. duas laminas aí, lâmina é boa, né. Então, assim, o que a gente espera, né, a partir da obtenção desses dados para a construção desse diagnóstico? A grande questão aqui, eu acredito que seja entregar para a sociedade uma resposta que todos nós já sabemos, que é quem são as ILPIs, para que elas estão feitas, quem trabalha nas ILPIs, quem reside nas ILPIs. um tempo atrás, eu comentei com a Carla, eu acho, que essa pandemia, ela trouxe uma desculpa, digamos assim, ela fomentou, né, o encontro de diversas pessoas que trabalhavam espalhadas aí pelo país, para que a gente tomasse vergonha e fosse atrás de construir dados, né, porque todo mundo aqui sabe o que é uma ILPI, quais são as maiores dificuldades, quais são os seus pontos frágeis, quais são os seus gargalos, seja ela privada, seja ela filantrópica, enfim, todo mundo sabe, o problema é que como é que a gente vai falar com o governo, por exemplo, se a gente não tem dados fidedignos, se a gente não tem uma fonte que a gente possa apontar e dizer, olha, CMAIS fez uma pesquisa e a gente descobriu que o gargalo maior dentro das ILPIs são esses. Eu posso dizer que eu sei qual é, a Carla pode dizer que sabe quais são, a Natália pode dizer também que sabe quais são, mas a gente não tem uma fonte que apoie a nossa fala, né, então, acredito que o principal objetivo é buscar esse apoio técnico, né, de fonte de dados. Por favor, Carla, é só mais um ali que a gente já termina. Então, a partir dessa construção de um perfil das ILPIs privadas em BH, a gente vai tentar, a gente vai tentar, não, a gente vai demonstrar essas fragilidades e as potencialidades, né, de cada, das ILPIs como um grupo e é sempre importante e gosto muito de destacar que cada ILPI é uma ILPI diversa, né, não, a gente nunca vai encontrar uma igual à outra, assim como a gente nunca vai encontrar um idoso residente ILPI igual ao outro, né, são vários organismos diferentes, tendo que conviver de alguma forma, então, talvez esse seja o ponto aí mais crucial da gente trazer para a discussão, né. a problematização dos resultados, então, para propor estratégias para as demais etapas do projeto, porque esse é um projeto onde o diagnóstico faz parte de uma ação, né, Marcela, então, depois a gente tem outras ações dentro do projeto e, de uma forma muito acertada, o CMAES traz como proposta a gente primeiro saber para quem o projeto trabalha, para depois seguir com as próximas etapas, né, porque isso sim é aproveitar de maneira muito positiva e adequada tanto os recursos financeiros quanto os recursos pessoais, o tempo que cada um aqui vai dedicar para responder questionário, para participar de roda de conversa, enfim, então, para fazer valer mesmo esse tempo dedicado, né, e a partir daí, então, a gente construir esses caminhos possíveis para enfrentar e para propor ações, né, para alcançar aí alguns resultados para os desafios vividos pelas ILPIs privadas. Eu acredito que a gente tenha como, acho que dá para descompartilhar a tela, né, eu acredito que a gente tenha como principal, principal desafio nessa primeira etapa desse projeto em que a gente está tratando o diagnóstico, o primeiro desafio é engajar as ILPIs para que venham responder esse diagnóstico, para que venham responder esses quatro formulários que a gente vai encaminhar e que depois venham discutir com a gente. Logo no começo, aqui, quando a sala foi aberta, eu estava comentando que eu sou de Santa Catarina, né, então, eu tenho até algumas, algumas questões que são diversas, mas no final, todas as ILPIs, elas têm as mesmas dificuldades. Aqui a gente tem uma associação de ILPIs bastante grande na cidade onde tem maior concentração de instituições, e é uma associação que o maior problema deles é eles agirem como associados, né, então, tiveram todo um trabalho de se mobilizar, de criar uma associação, CNPJ, conta bancária, e eles não conseguem agir como, como entes que são colaborativos, que são parceiros, mas que não são concorrentes. Então, o nosso desafio vai perpassar por aí. as ILPIs privadas colaborarem com essa primeira etapa do processo, sem o receio de passar informações, porque existe sempre esse receio, né, de para quem eu estou passando as minhas informações, e para o que que elas vão servir, então, talvez esse seja o maior desafio. E, para terminar a minha fala, a importância que cada ILPI que está aqui tem hoje para repassar essa informação de que existe esse projeto, de que é um projeto que tem um objetivo claro, que é auxiliar o segmento, o setor, né, que é criar uma base de dados que possa, sim, ser fonte de propostas, de políticas, de ações, tanto na iniciativa privada, quanto nos órgãos, com relação aos órgãos públicos. Eu vou deixar só uma pergunta aqui para vocês, que ontem eu fiz para o pessoal da Modernidade, que também é uma associação de Porto Alegre que estava participando de uma reunião. vocês têm noção de quantos empregos diretos e indiretos uma instituição de longa permanência gera? Vocês já pararam para fazer essa conta? Quantas pessoas vocês empregam e quantas pessoas os prestadores de serviço da sua casa empregam? Se a gente for só fazer essa conta, a gente vai ver o tamanho, a dimensão que tem o setor, né, o segmento das instituições de longa permanência para idosos no Brasil. Eu acho que no momento em que a gente tomar pé do tamanho que é, né, do tamanho do mercado, e aqui eu não estou falando de mercado consumidor, eu estou falando do ponto de vista de gerador de emprego e renda, né, talvez a gente consiga se colocar melhor no local de quem pode exigir, né, e de quem não passar o pires, mas dizer, olha, vem cá, eu produzo emprego, eu produzo renda, vem conversar comigo de igual para igual, porque eu tenho esse poder nas minhas mãos, né, e o diagnóstico pode trazer também esse tipo de dado, né, para que se possa sentar na mesa e negociar algumas questões que são fundamentais para a gente. É isso, meninas, obrigada pela oportunidade daqui de Santa Catarina estar colaborando com o projeto em BH. É uma rede bem grande, né, Ariane, a gente alcança vários estados, isso é muito bom. O que você falou é muito interessante, muito importante, né, o engajamento mesmo, eu acho que a gente conquista ao longo do tempo, e o que eles podem, né, e o que eles geram, né, de máquina econômica no Brasil, né, hoje aqui a gente está falando no município de Belo Horizonte, né, se a gente for fazer esse cálculo, a gente vai ver pelos dados que a Carla trouxe, né, da quantidade de instituições de longa permanência que tem hoje no município, quanto, né, de emprego e renda que eles estão gerando, isso também é um dado relevante para que vocês se enquadrem, né, aonde vocês pertencem, né, de onde estamos falando, não é mesmo, Carla, não é mesmo, Natália? Eu passo a minha palavra para, tanto para a Carla, para a Natália, aqueles que quiserem falar também, se tiverem alguma dúvida, obrigada a presença de todos, mas, quem quiser falar? Eu só queria complementar o que a Ariane falou, que é o seguinte, nós temos, mineiro é muito desconfiado, sabe, Ariane? Então, se é difícil fazer associação fora, lá em Santa Catarina, você não imagina a dificuldade que é se associar por aqui, né, então, está sempre de pé atrás, está sempre achando o que ele quer saber de mim, né, aquela coisa bem, bem, mineirinha mesmo, mas, exatamente por isso, eu acho que a gente tem que ir devagar, né, e eu acho que a gente está tentando respeitar esse tempo, então, a gente vai fazer as perguntas, são perguntas que vão ser garantidas absolutamente a confidencialidade, ninguém vai saber de nada, né, nós só vamos tratar os dados de forma conjunta, não haverá identificação da instituição X, da instituição Y, tá, então, no tratamento dos dados, na hora que a gente for devolver para vocês, a gente vai falar, ó, em Belo Horizonte, cinco instituições tem isso, dez tem aquilo, ninguém precisa saber quais são as cinco ou quais são as dez, tá, o que nos interessa é que isso ajude vocês a saber, né, qual que é realmente o tamanho da sua perna e o que é que você anda fazendo, porque às vezes você acha que você faz uma coisa e você faz muito mais, e por outro lado, às vezes você acha que faz o que está certo, né, o que se esperava e você está, não está conseguindo cumprir tudo que se espera de você, então, acho que é, assim, afinar um pouco, né, essa compreensão da realidade, mas nós só temos uma questão, gente, quem conhece a realidade são vocês, quem vive a realidade são vocês, quem detém as informações são vocês, o nosso papel é só de intermediar, é só de facilitar, né, todo mundo responde, é igual o censo, no censo todo, todo, a cada dez anos a gente tem que responder, quantas pessoas moram na sua casa, tem alguém que está doente, qualquer coisa nesse sentido, vai ser tipo isso, né, só que com um formato um pouco mais amigável, porque depois de cada etapa nós vamos dar uma devolutiva para vocês, a gente anda um pouquinho e fala, olha, conseguimos chegar até aqui, anda mais um pouquinho e fala, olha, conseguimos chegar até aqui, tá, essa que é a nossa proposta, muito simples, mas que depende absolutamente de vocês. E, do ponto de vista jurídico, né, porque não me apresentei, eu sou advogada, na verdade, que trabalha com a gestão das instituições de longa permanência, a gente tem uma lei geral de proteção de dados, dados, né, que entrou em vigor agora no Brasil, então, todas as pesquisas, todos os cadastros que vocês preenchem, hoje ela tem uma garantia de sigilo, né, e de forma de tratamento, e vocês podem acreditar que a lei geral de proteção de dados será extremamente colocada aqui e utilizada, porque a gente entende que existem particularidades e existem dados que talvez, até de forma individualizada, não serviriam, né, Carmo? a gente tem que colocar eles de forma coletiva para que eles tenham peso, né, então, existe essa preocupação sim e até por isso essa ideia de fazer quatro etapas para que as pessoas venham, né, entendendo a forma com que a gente vem trabalhando e os resultados que isso vão gerando, né. E eu acho que um grande diferencial do que a gente está propondo é o sentido de permitir essa interlocução, né, além de todas as questões da transparência, da confidencialidade, como o Carla já colocou, né, a gente permitir essa, esse intercâmbio, ele é muito saudável, né, a gente está, a gente sempre percebeu isso nas pesquisas nossas na PUC com as instituições da região metropolitana, especialmente no momento dos seminários, né, o quanto que as instituições tinham necessidade de dialogar, de trazer essas, a vivência, os desafios para essa conversa, para esse intercâmbio que é muito saudável, né, a gente tem vivido hoje essa situação também, um projeto de extensão que a gente está apoiando as instituições no enfrentamento da pandemia aqui na região metropolitana e o quanto que é saudável, é importante esse intercâmbio, né, de boas práticas, de como eu tenho enfrentado os desafios do absenteísmo de profissionais, como é que eu tenho enfrentado os desafios do curso de EPI, né, então, assim, que a gente também consiga nessas estratégias de interlocução, a gente ir construindo junto, né, que tenha alinhamento com o propósito maior do projeto, né, então só destacar esses aspectos também. Adriana tinha pedido a palavra. Não, eu vou chamar, então, aqui o Centro Geriátrico Amor e Vida, conta um pouquinho dessa vontade sua de compartilhar as vagas, eu acho que é importante também a gente abrir um momento para que, para o que vocês, qual que é seu nome, perdão? Antônio. Oi, Antônio, tudo jóia? Tudo bem. Eu dei uma sugestão aí, o seguinte, porque com essa pandemia, infelizmente, muita gente perdeu, né, renda, perdeu residente e automaticamente, igual vocês estavam aumentando aí, as nossas despesas são grandes demais, né, a gente, para manter um padrão de atendimento bacana para o residente, a gente tem um custo, custo-benefício. Então, assim, eu vejo que algumas ILPIs aí, eles não estão nem aí para se ajudarem, você entendeu? Então, eu estava sugerindo a gente criar uma lista com o nome de algumas ILPIs, as vagas que tem, a pessoa procurou, a sua já está super lotada, a sua já está cheia, diga para aquele outro ali, você entendeu? Seria uma coisa bacana de se fazer para a gente também se ajudar, porque, por mais que a gente seja concorrente, eu não acredito que seja concorrência, porque tem espaço para todo mundo no mercado. Então, assim, por mais que, entre aspas, algumas pessoas consideram isso como concorrência, para mim, é como uma ajuda mútua, né? Eu sei que tem muita gente fora de BH também que participa, né, e poderia ser feito um cadastro de cada cidade, aí no caso, você entendeu? Deu para estar indicando, até mesmo porque eu já cansei de indicar pessoas assim, ah, não, eu tenho, não é que eu escolho o nível de pessoas que eu vou ter dentro da minha casa, mas, umas duas reuniões passadas aí que a gente participou, eu ouvi um tema do pessoal falando de uma, por exemplo, se colocar um residente que ele tem um problema psiquiátrico e tal, você entendeu? Que vai, como que eu posso dizer? eu tenho aquela pessoa que grita demais, que tem um problema psiquiátrico um pouco mais forte, né? E que vai estar numa residência que tem pessoas mais tranquilas, pessoas mais lúcidas, mesmo porque a gente sabe que todo mundo que está em instituição, ela tem algum problema, né? Ela tem alguma dificuldade familiar, por algum motivo ela está na instituição, e outra coisa também, não é que seja estar ali por abandono, ela está ali por algum problema, aqui mesmo eu tenho, eu tenho residente que está aqui porque a família trabalha, são filhos que não têm tempo para estar ali com o idoso, então, eles preferiram escolher a instituição para dar um atendimento melhor, né? Para ela ser mais bem assistida. E tem casos aqui, por exemplo, de membros da família que nem ia na casa do idoso quando ele morava sozinho, mas pelo fato de ela estar na instituição ele vem com mais frequência, você entendeu? Então, assim, são N casos que a gente aborda nesse meio, mas o principal é a ajuda, porque nesse momento que a gente está passando aí, às vezes tem gente assim que tem a casa há mais tempo no mercado, igual a minha casa ela tem dois anos, né? Eu estou no mercado há dois anos, então, assim, uma empresa que está no mercado há dois anos, fazendo tudo certinho, pagando imposto direitinho, é difícil para a gente captar cliente, entendeu? Principalmente com a pandemia. Então, aquelas pessoas que a minha casa é mais antiga, toda hora o telefone toca, eu não tenho vaga, não custa indicar para aquelas outras pessoas que estão precisando, você entendeu? E é igual vocês falaram, querendo ou não, a gente gera renda, você gera emprego, você ajuda muita gente, você entendeu? Muita gente depende da gente, então, assim, seria uma ideia a gente tentar, eu sei que é uma ideia complicada de se fazer, mas não é impossível, para Deus nada é impossível, então, seria uma ideia de a gente tentar criar uma lista dessa e todas e aquelas pessoas que quiserem participar desse cadastro, minha casa é no bairro tal, eu tenho tantas vagas, você entendeu? Se a pessoa, por exemplo, eu moro na Serra, mas eu trabalho no Caissara, eu quero uma casa geriatra perto do meu serviço, que eu posso estar lá mais vezes visitando a minha ente querida, que é treinador, você entendeu? E a gente se ajudar. E o outro tema que eu coloquei, porque a gente vê muito, mas muito mesmo, o pessoal acha que em LPI é lugar de abandono, acho que é uma outra coisa que a gente também tinha que tentar fazer, uma cartilha para a gente divulgar em rede social, você entendeu? Para mostrar para as pessoas que LPI, casa geriátrica, hoje eu, para te falar a verdade, quando a pessoa fala comigo, ah, isso aí é um asilo, eu falo, não, aqui não é asilo, isso aqui é uma casa geriátrica, uma clínica geriátrica, onde a gente cuida, você entendeu? Com todo carinho, e às vezes, para falar a verdade, o idoso que está aqui, ele é mais bem cuidado do que se estivesse na casa dele, eu já falo desse jeito, entendeu? Porque o povo tem aquele trauma de falar que a asilo é abandono, né? Ah, não, igual teve uma, foi nas eleições, eu estava aqui na porta da minha empresa aqui e tal, e aqui tem uma sessão eleitoral, passou uma senhora conversando com a outra, falou assim, aí você vê, esse aqui é lugar de que filho que não gosta de mãe, jogue aí. Aí eu não tive como ficar calado, eu falei, não, minha senhora, ela está totalmente enganada, pelo contrário, o filho que realmente gosta da mãe e não tem tempo para cuidar, ele traz para cá, você entendeu? mas com toda a educação para ela ver que não é um lugar de abandono, não é filho que não gosta de mãe, jogue ela aí, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar também em cima disso aí, para ver se a gente bola uma cartilha para mostrar para a sociedade que caso de Uriata não é lugar de abandono, entendeu? Entendemos sim, Antônio. Eu já te adianto que hoje a gente já, hoje não, a gente já tem uma rede das instituições privadas aqui de Belo Horizonte, te convido para participar, se você quiser compartilhar ali no chat, na verdade eu vou compartilhar o meu telefone pessoal, você me manda um WhatsApp para eu te incluir no grupo, é um grupo que faz, é um grupo que faz exatamente isso que você está falando, às vezes a gente tem uma vaga aqui na Pampulha, outra tem uma vaga lá no Barreiro, eu acho que você vai gostar muito de participar dele, é uma rede que começou na pandemia, um grupo que começou na pandemia e que hoje a gente enxerga que está unido, se uniu em decorrência da pandemia, mas que vai ser muito legal se você puder participar, se você puder contribuir. Com certeza, será um prazer. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Acho que é importante dentro da fala do Antônio também falar que o CEMAS, no site dele, ele já faz algumas publicações sobre as ações realizadas nas ILPIs, mas que a gente também percebe, sim, essa necessidade de dar maior visibilidade para as instituições, principalmente as particulares, porque atualmente as nossas ações até então eram voltadas só para as sócio-assistenciais, agora nós estamos ampliando para as particulares, mas a gente tem, nós temos, inclusive, um informativo semanal, e eu acho que foi muito boa a sua pontuação, é importante ter essa visibilidade. Só aproveitar esse momento, né, que a Daiane falou, eu sou a Natália, eu faço parte do projeto Rede C mais 3i, eu sou supervisora, a Daiane também compõe a equipe, assim como a Daiane dá um tchauzinho, dá tchauzinho, Daiane, a Pâmela também, dá um tchau, Pâmela, a Gleice também participa do nosso projeto, e a Adriana também, dá um tchauzinho, Adriana. Somos, somos as facilitadoras desse projeto, e a Marcela é a nossa presidente e a superintendente do projeto. Adriana Leão tinha pedido a palavra, ainda quer falar? Ela fez assim, uma hora, falando que não queria mais não, não é isso, Adriana? Isso, olha lá. Marcela, você quer falar alguma coisa? Quero, na verdade, até vendo os comentários, assim como ele falou anteriormente, a gente acredita quando a gente traz essa pesquisa que a gente traz para conhecer essa realidade, é um primeiro passo. E acredito que quando a gente fala da visibilidade, que a gente fala das ações, quando a gente fala das vagas e das conquistas comuns, esse primeiro passo é necessário, mas que a partir dele a gente possa trilhar novos caminhos. A minha expectativa hoje é que esse seja o nosso primeiro passo. E a partir daí que a gente possa construir conjuntamente, e eu realmente compartilho dessa ideia de que quem, de alguma forma, cuida, acolhe, não compete, não cabe isso nesse mundo, porque realmente tem muita gente para ser acolhida, para ser cuidada, que a gente precisa, então, ter dados, ter números, e pensar de forma estratégica e organizada ações para somar com essa rede, com essas instituições, e, principalmente, assim, com a vida mesmo do idoso sinalizado. Como a Natália falou, a experiência que a gente tem com as ILPs filantrópicas, vai ter muita coisa que é totalmente oposto, que vocês podem achar, mas tem muita coisa que é muito parecida, e assim, e a pandemia fez com que a gente, que é SEMA, e sabe, que é essa instituição que sempre acreditou que os três setores precisam caminhar juntos, cair por terra, quando a gente percebeu que é o idoso sinalizado, coisa boba, que a gente ficou tanto tempo só preocupando com o jeito de dar um nome, sabe, que o sistema se encaixou, e os desafios praticamente são mesmos, muitas vezes, maiores, assim. Então, realmente dizer desse pontapé inicial, dizer que ter Carla, com toda a experiência, Ariane, com toda a experiência do Sul, e principalmente, né, Natália, que já entrou nas instituições e que tem uma experiência de universidade com pesquisa, faz com que a gente tenha uma entrega importante, uma entrega qualificada, para que a partir dessa entrega a gente também possa pensar novas ações, que a gente possa trilhar. A gente, enquanto Conselho Municipal do Idoso, a gente sabe que ainda são poucas as instituições com fins lucrativos inscritos, então, muitas vezes, para esses conselhos, vocês são invisíveis, isso nos incomoda muito a mim e a Carla, que o tempo inteiro a gente tenta trazer sobre vocês, tenta falar sobre as instituições, e aí, para que essa luta não seja uma luta individual ou solitária, eu acho que a pesquisa vem somar, e principalmente, a gente também vem trazer para os atores da cidade, vem trazer para os diferentes segmentos, que estão aí junto da gente, da garantia de direito da pessoa idosa, do cuidado com a pessoa idosa, com a família da pessoa idosa, para que a gente possa dialogar, que a gente possa construir juntos. E aí, vocês vão me perguntar, a gente que é instituição social, nesse momento, a gente realmente tem um financiamento para um projeto desse, por leis de incentivo, que em algum momento a gente pode até contar como isso funciona, mas a gente do CEMAS, a gente conseguiu muito nessa caminhada de fazer junto no diálogo, contribui com aquilo que eu sei voluntário, contribui com aquilo que eu tenho parado na minha casa, contribui com a minha vontade de fazer, e a gente viu isso dar muito resultado. Uma das alegrias que a gente tem hoje maior em relação às filantrópicas, foi que quando a gente começou, elas mal se conheciam nas suas regionais, e hoje elas conseguem falar de medicamentos que estão sobrando, ou às vezes doações que elas recebem e que elas se passam para outras, e por que não essa rede se juntar, né, e nessa atenção à pessoa idosa. Então, dizer dessa felicidade e dizer principalmente de um compromisso, assim, do CEMAS, de entregar uma parte técnica, uma pesquisa de qualidade para vocês, né, eu acredito que isso é o que a gente tem de melhor nesse momento, para que juntos a gente possa trilhar depois dessa pesquisa novos caminhos. É, só uma pergunta, esse grupo que você me colocou, e é um grupo que eu já estava nele, eu já estava nele, inclusive, eu fiz várias divulgações em relação às vagas que eu tenho, onde que é a minha casa? É isso mesmo. Agora que você me manda o link, eu vi que eu já estou nele. Esse grupo foi criado lá em abril ou maio desse ano para a gente poder compartilhar nossas necessidades ali e poder fazer trocas. Então, eu vou continuar mostrando as vagas que eu tenho lá para ver se alguém manda para mim um clientezinho aí que eu estou precisando. Está certo. E em relação à cartilha que eu te falei com você, o que vocês acharam da ideia? Ótima ideia, acho que a gente pode trabalhar sim dentro da nossa comunicação. A gente vai afinando essa ideia, a gente entra em contato com você, você já tem meu WhatsApp e a gente vai conversando. Pode ser, Antônio? Pode, eu só não tenho seu nome, você não falou o WhatsApp, mas não falou o nome. Natália, eu sou a superviseira do projeto. Isso. Bacana, Natália, eu vou salvar aqui. Está certo. Realmente, eu acho que é um momento que a gente cresce muito enquanto enquanto projeto Rede C+, 3i, que é ampliando essa rede de atendimento às instituições particulares, às instituições privadas, a gente também tem muito a aprender com vocês. Eu espero que, assim como a gente esteja aberto para poder compartilhar o conhecimento, que vocês também estejam abertos para poder compartilhar com a gente como que é a vivência, né? Eu acho que isso vai dar uma amplitude maior para o diagnóstico que vai ser elaborado, as entregas que vão ser realizadas ao longo do tempo. Eu passo minha palavra para as meninas para que elas possam fazer as considerações finais. Bom, eu vou começar então. Eu quero só destacar, né, o quanto que é importante a gente refletir de quantos produtos a gente pode ter, né, a partir dessa, desse mapeamento e dessa construção compartilhada, né? Então, acho que o principal é um grande desafio, acho que Carla trouxe aspectos culturais importantes, né, do mineiro, né, também sou mineira, mas que a gente sabe que em rede a gente é muito mais forte, né, e acho que Marcela também traz uma reflexão muito importante, né, de que quem cuida e acorde não compete, e a cooperação, ela é um passo fundamental para o sucesso, né, então, quanto mais a gente tem condição de construir de modo compartilhado, mais a gente tem potencial para crescer. Então, a gente pode ter produtos aqui relacionados à qualidade do cuidado, relacionados à sugestão de cadastro, de vagas, de cartilhas, de materiais educativos, né, de projeções para... Esse foi um caminho, por exemplo, para determinadas necessidades e outras questões mais, outras produções mais que podem surgir, né? Então, eu queria terminar trazendo essa reflexão, né, para que a gente possa, assim, eu sei muito como é o caminho de pesquisa, mesmo a gente tendo 180, eu tive uma informação, Carla, que parece que já são 194 IRPIs em Belo Horizonte, sabe, eu não tenho certeza. Não, são 208, né, são 208. Não, privadas parece que tem 194 agora e 200 e... Pode ser. Então, assim, a gente sabe do tanto que é dinâmico também esses números, né, e que o quanto que fazer a pesquisa é desafiante, e que a gente vai dando passos mesmo, né, hoje aqui com com 22 pessoas, no próximo encontro com mais algumas, e assim a gente vai construindo, né. Então, assim, quero agradecer a oportunidade de interlocução aqui com vocês, né, e que a gente possa seguir construindo juntos. Obrigada. vão inverter, Ari? Você fala primeiro, depois eu termino. Então, gente, eu só queria compartilhar com vocês a experiência que eu tive aqui, que estou tendo, né, em Santa Catarina, enquanto grupo gestor de uma pesquisa, isso até, quando eu comecei a divulgar isso no Brasil, que eu percebi que só em Santa Catarina a gente conseguiu isso, né, mas a gente conseguiu mapear aqui todas as instituições do Estado. Foi um trabalho hercúleo, né, mas assim como a gente propõe aqui, foi um trabalho em que nós começamos aos pouquinhos e trazendo resultados para as instituições, para que elas percebessem que aquilo ali estava sendo feito como meio de busca de dados para colaboração e para construção de propostas, né. Então, hoje aqui nós temos 292 instituições, esse mapeamento trouxe 12 instituições que eram desconhecidas por qualquer órgão de fiscalização e que elas mesmas se indicaram, elas vieram dizer oi, tudo bem, eu existo, né, porque elas viram que o projeto estava trazendo frutos, né, principalmente agora na época da pandemia, a gente fez uma grande campanha de doação, de tudo que era necessário para as instituições privadas, né, não as filantrópicas, porque as filantrópicas acabavam recebendo muito e acho que foi a Natália que falou aqui, a gente acabou tendo um movimento de instituições filantrópicas que receberam ajuda do governo, né, que receberam alimentos, que receberam EPIs, que teve um envio dessas, né, desses itens e que passaram para as instituições privadas que não tinham recebido. Então, a gente conseguiu construir um caminho de colaboração, que o Antônio fala ali, e que eu entendo que Minas Gerais tem uma outra cultura, mas aqui também existe uma desconfiança, nós não temos a cultura do associativismo, mas foi um passo a passo, a gente hoje tem todas elas, num grupo de WhatsApp, as 292, e vira-meche, tem umas discussões ali muito interessantes sobre projetos de lei, sobre propostas, sobre portarias, e porque elas agora se sentem fazendo parte de um grupo, né, então é importante que cada uma das instituições que estejam aqui reforcem o convite, né, se tiverem dúvida quanto à execução do projeto, busquem o CMAIS para tirar essas dúvidas, para ter a garantia, né, se sentir seguros de participar do projeto, que eu acho que o principal hoje é a segurança, a gente tem que estar envolvidos em projetos, em trabalhos onde a gente se sinta seguro, né, então, fico também à disposição, as meninas do CMAIS também têm os meus contatos, e eu acho que a gente tem um trabalho bonito, muito bonito, né, é trabalhoso, como diz a Natália, a gente fazer pesquisa, mas no final o resultado é sempre muito bonito, né, pode apresentar até um quadro meio negativo, mas o resultado é bonito, significa que a gente conseguiu alcançar mais pessoas e entregar para a sociedade um documento que valha como base para atividades e para tomadas de decisões que vão impactar na vida dos idosos que estão residentes hoje nas instituições de vocês. Carla. Boa tarde. Oi? Eu posso falar? Oi, Karina, pode sim. Obrigada, e Natália, tá bom, minha querida? Tá joia, e você? Oi, principalmente para a professora Natália, né, que nós trabalhamos na PUC, depois eu vou participar dessa pesquisa, e o que precisar de mim para divulgar junto as outras casas de repouso, no meu contexto, são as privadas, né, eu vou participar, quero muito participar, porque a Natália sabe que eu estou envolvida na pesquisa, na docência, já tem 19 anos, então podem contar comigo, mas eu queria parabenizar a Ariane, doutora Ariane, eu gosto muito da sua fala, eu acho que você tem um olhar para as casas privadas muito diferenciado, o C+, todos vocês têm um olhar muito diferenciado, então quero agradecer, eu sou meio reclamona, quem me conhece já sabe disso, mas também tem alguns momentos que eu paro, não reclamo, e agradeço, doutora Carla, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, porque vocês literalmente se envolveram de tal forma, de suor e lágrimas, isso é nítido, isso é nítido, e quero muito agradecer, parabéns doutoras, doutora Ariane, você é uma pessoa fantástica, tá bem? Obrigada a todos. Obrigada, Karine. Obrigada, então agora eu vou fazer a minha apresentação, finalzinho, só para fazer um convite de fato para vocês, mas eu quis compartilhar, porque eu acho que é mais fácil, né? Então, o convite que a gente faz enquanto grupo, é a gente fazer junto o que é possível fazer hoje, mas a gente vai construir juntos um ideal possível, contextualizado, dimensionado e referenciado pelas experiências que vocês fazem, que vocês conhecem. O nosso convite, quando a gente propõe essa pesquisa, não é acadêmico, é um convite para aprender junto sobre a realidade, e a partir daquilo que nós conhecermos, a gente construir estratégias para transformar. Então, esse que é o convite que fica, tá? Se vocês tiverem oportunidade depois, quando forem chamados a participar, participarem, quando forem chamados a divulgar conosco essa tentativa, né, de fazer pesquisa num país que não acredita na ciência, a gente fazer junto, tá? Mas a nossa proposta não é fazer pesquisa para a academia, que isso fique claro, é uma pesquisa social, é uma pesquisa para poder influir na realidade que a gente está vivendo e para transformá-lo, tá bom? Então, era isso só que eu queria dizer. Obrigada. Carla, eu vou aproveitar, gente, vou fazer um convite para as instituições que estão aqui também, né, eu também sou da Frente Nacional, então, vou aproveitar a oportunidade. A gente tem hoje uma live pela Frente Nacional, desculpa, Marcela, eu estou aproveitando. É a hora, é isso mesmo. A gente tem uma live agora às 17 horas no Facebook da Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência, que a gente chama a nossa produção nesse Natal, eu quero ser presente, né, apoiando as instituições na reinvenção do Natal, por conta de todas as questões, né, que nós estamos sendo chamados para realmente reinventar o Natal nesse contexto da pandemia, então, eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todas as instituições que estão aqui para acessar o Facebook da Frente Nacional, quem não tiver, é só colocar lá no Facebook Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, e aí, às 17 horas, a gente tem essa live e a gente espera que possa contribuir com as instituições. Desculpa, Marcela, obrigada, gente. Sim, desculpa, nada, já está lá divulgado, colocar o link lá no grupo, acho que a gente até colocou, hoje a gente está na força tarefa para divulgar também. É isso mesmo, eu acho que a Carmecita, né, Carla, ela ensinou uma coisa muito bonita, assim, que ela falou que essa pandemia o que a gente não pode negar é que o conhecimento está sendo compartilhado e que a gente está podendo ter acesso a ele, então, a gente não pode correr daí, não, a gente tem que ir atrás dele. Queria muito agradecer todos vocês, dizer que, Carinha, não sei se ela caiu porque ela não está aparecendo aqui para mim, mas foi muito bom escutá-la também, né, nesse lugar de ver as nossas intenções e nos anima muito para dar esse próximo passo. A todos vocês, muito obrigada pela presença, estamos então à disposição e vamos juntos, que temos muito, muito a fazer, assim, então, gratidão mesmo pela presença de todos e a certeza que o resultado desse primeiro passo vai ser de muita valia e de muita transformação. Obrigada, viu, obrigada a todos. Nos vemos às cinco horas lá na frente. A Adriana quer falar? Não, né? Hoje eu cismei que a Adriana queria falar, não sei porquê. Eu acho que a Juliane tem uma fala, não tem não, viu? Ah, desculpa. Carla, eu vou ter que falar, né, porque eu já percebi. Eu vou ter que falar, porque você já me perguntou tantas vezes. Não, naquela hora foi um engano aqui, mas, então, assim, aproveitar para parabenizar a frente a todo mundo, vocês que estão aí nos apoiando, né, é muito bom saber que as ILPIs privadas, né, também estão tendo uma visibilidade e necessitamos da ajuda, né, não é porque nós somos, temos fins educativos que a gente não precisa do apoio, né, da sociedade civil, da sociedade acadêmica, de toda a sociedade. Então, assim, muito obrigada a todos vocês, admiro a todos vocês, né, que estão aí nos apoiando, dedicando tempo, né, trabalho, energia, então, assim, só agradecer e parabenizar. Obrigada, obrigada. Obrigada, pessoal, vamos até os próximos encontros, tchauzinho. Tchau. Mais uma vez, uma boa tarde para todos aí. Tchau, boa tarde. Estamos juntos na união aí, unidos vencerendo. meninas, eu vou sair, quer dizer, a, 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 eu sobrei aqui, eu sobrei aqui na sala. Não, só o que você sobrou, eu deixei, só para deixar, te dar um beijo, se você estivesse aqui, querendo. Obrigada, viu, famosa, você está famosa. Em Minas, você já é famosa, amiga, viu? Muda pra casa. Muda pra casa. Se famosidade pagasse as minhas contas, eu já estou tão feliz, gente. Daqui a pouco paga, minha filha, daqui a pouco paga. Vou te contar, mas eu estou aqui em Santa Catarina. O Riane, está lá em pagar a conta, vocês conseguiram resolver a questão do contrato, essas coisas tudo aí? Eu tenho que pagar, Na verdade, eu, a Carla e a Natália, a gente precisa chegar a uma conclusão de quem cuida do administrativo da coisa, entendeu? É, eu acho que é você. Pois é, mas aqui em Santa Catarina, eu estou encampando por conta, assim, eu fiz um formulário e mandei para as 292 instituições, como a gente está no...